Aqui no Estado, esse tipo de arte, pelo menos nessa proporção, não é muito conhecida e também não é muito financiada. Então, foi por conta desse edital que o Estado ganhou a maior pena aqui do Espírito Santo, seja a primeira de muitas. Uma tela de 70 metros de altura, ao ar livre, na lateral do edifício Humberto Gobbi, em uma das ruas mais movimentadas da capital capixaba. Nela, uma arte que representa aspectos culturais do Espírito Santo está em permanente exposição pública. Esse é o resultado do projeto de intervenção artística urbana Espírito Santo Terra de Encantos, da Secretaria de Estado do Turismo. Um concurso lançado por edital definiu a equipe que transformou a paisagem do centro com a maior intervenção artística urbana do Espírito Santo. A ilustração é manual e realizada com o uso da técnica Doodle Grid, que substitui os antigos diagramas quadriculados e utiliza fotografia no painel para a pré-edição das imagens. Elementos urbanos, como a terceira ponte, patrimônios naturais, como a orquídea, o colibri, a baleia jubarte e a pedra azul, e marcos arquitetônicos e religiosos, como o Convento da Penha, o Buda do Mosteiro de Ibirassu e o Farol de Santa Luzia, em Vila Velha, convivem com a Banda de Congo, Café e Muqueca Capixaba. Um verdadeiro mosaico gigante de tudo que os turistas do Brasil e do mundo podem encontrar aqui. Que isso abra portas para outros editais, outras formas culturais também, que valorizam o Espírito Santo. O trabalho segue em frente, pode confiar. Governo do Espírito Santo. Governo do Espírito Santo.